Esse povoado, principalmente, que nós estamos, tem muitos ciganos aqui. Um povo cigano, muito sofrido. Até esses ciganos são diferentes, né? Porque a gente está acostumado, quando escuta de cigano, ah, é um povo difícil de trabalhar, é um povo que não escuta. Muitas vezes até não tem dificuldade com a questão do trabalho. Esse povo que nós trabalhamos, eles são diferentes. Um povo batalhador, um povo trabalhador. Onde eles, como eles não têm estudo, o trabalho deles é na plantação. Então, eles começam a trabalhar às quatro da manhã, vão até às seis, sete horas da noite. E recebem muito pouco dinheiro, não tem dinheiro para ajudar os filhos na questão do material escolar. A maioria das crianças, a realidade deles é aos dez, onze, doze anos, parar de estudar. Para começar a ajudar em casa, trabalhar na plantação com o pai. para poder ter uma renda um pouco maior. Então, é muito difícil, muito difícil mesmo. Bem complicado, assim, o trabalho social ajuda muito. E é uma área, assim, que o senhor tem nos dado para alcançar o coração desse povo, né? Alcançar o coração desse povo mesmo. Entendi. E como é que são, você falou, então, vou só repontuar aí. Como é que são os ciganos da Sérvia? Quem está no Brasil, às vezes, tem uma ideia de cigano. Eu fiquei lá nos anos 90, né? Eu acho. A gente teve novela de televisão lá falando de cigano. Era uma coisa muito bonita, né? O que o senhor passava para a gente. Mas o que é, de fato, o cigano? Como é que vivem os ciganos da Sérvia? Além do trabalho, eles vivem, eles são nômades, eles vivem se mudando. Como é que é isso aí, Cris? A gente tem essa mentalidade, principalmente, do Brasil, né? Onde muitos ciganos, às vezes, tem uma condição financeira boa e não tem casa. Pelo menos na minha cidade, eu conheço muito disso. Mas aqui na Europa é diferente, né? Por exemplo, o cigano, para o lado da França, para o lado da Portugal, Espanha, tem uma boa condição financeira. Eles montam os negócios deles e acabam ganhando bem. Mas aqui nessa região, os ciganos são muito pobres. Muito pobres. A maioria, não digo que seja 100%, mas a maioria é muito pobre. Onde eles são discriminados. Onde o cigano quase não tem acesso. Por exemplo, a saúde aqui, na escola, eles são discriminados. Uma das meninas que está conosco, ela tem 12 anos e ela é a melhor aluna da escola. Ela ganhou prêmios, boas notas por provas e tudo. E, da mesma forma, ela recebe discriminação. Porque ela é cigana. A minha filha estudava na escola aqui e tinha uma menina que era cigana. Ninguém conversava com essa menina. A minha filha era única. E, graças a Deus, o povo sérvio ama o brasileiro. Ama demais. Mas, quando a gente conta que é brasileiro, é uma festa, quer nos dar presente, quer nos levar para casa. E, por causa disso, que a minha filha não foi discriminada. Porque ela tinha uma cigana que era amiga dela. Então, a cigana não tinha material escolar. Ela precisava todo dia pedir lápis, caderno, uma folha de papel. Discriminação é muito forte. Muito grande. E eles sofrem bastante. Não tem emprego. Não tem acesso ao básico. Bem difícil e complicado. гарades E olha equipagem do cristal. O que é que é aosa de Mart carántica? O que é? É a nossa filha.